Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou organizar, vou limpar a minha geladeira, vou mostrar pra vocês quais produtos eu uso, como eu organizo e tudo mais. Então bora assistir esse vídeo que tá muito legal. E antes já vou pedindo pra você ir deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito e vamos assistir. Tcharam! A geladeira tá um verdadeiro caos. E eu vou começar tirando as coisas aqui dela que... vou tirar tudo, vou começar tirando prateleira por prateleira, tirando a prateleira pra limpar e é isso. Tirei o que tava na primeira e na segunda prateleira, que tem um panetone que eu acho que já tá anos ali, vou jogar fora. Esse pão também já tá mil anos, vou jogar fora. Tinha um pote de requeijão semi-vazio também que vai fora, um pote de margarina semi-vazio. Vou organizar essas coisas agora. Pronto gente, lavei as prateleiras, agora eu vou enxugá-las. Fazia tanto tempo que eu queria limpar essa geladeira que eu nem sei, né? E hoje eu deixei um pouco a faxina de lado da casa, parada, e vou limpar a geladeira e depois eu continuo a faxinar na casa, né? Vou usar esse produto aqui pra passar dentro da geladeira. Nas gavetas eu vou passar ao quimjal. Agora eu vou pra essas gavetas de baixo que tem... Essa tá muito urgente essa gaveta que tem feijão, tem acho que cebola, é energético do ano novo. Nossa, vou fazer a limpa que essa aqui é a que mais tá precisando. E mais um pote de margarina aqui pra jogar fora. E mais um pote de margarina aqui pra jogar fora. Tudo limpo por aqui, passado o álcool, agora eu vou botar as prateleiras aqui no lugar. Gente, essa gaveta tá precária, porque minhas frutas e verduras estão tudo misturadas, eu vou tirá-las da sacola e limpar isso aqui. Gente, enquanto eu ainda não tenho aqueles potinhos de acrílico pra organizar, eu vou organizar com esses meus potinhos transparentes mesmo, vou botar aqui as minhas frutas e verduras. Pronto, gente, bem melhor. Só a cenoura que não coube em pote nenhum, mas bem melhor. Agora vamos pra essas prateleiras aqui, né? Vou começar, não sei se esse dispenser sai, mas vou começar enchendo a garrafinha de água, leite eu acho que eu vou mudar de lugar, lavando isso aqui. Gente, esse dispenser, ó, ele não sai, só faz isso aqui, mas não sai, então vou passar um paninho nele aqui mesmo. Gente, esse dispenser aqui tem muita coisa, tem azeitona, mostarda, remédio, leite condensado, um ketchup velho, então vou jogar fora o que tem que jogar e organizar esse resto aqui. Bom, gente, esse dispenser aqui eu consegui tirar, o outro eu fiquei com medo de forçar porque ele não tava saindo, então, né? Eu vou lavar ele bem com sabão e fazer todo aquele mesmo esquema que eu já tô fazendo, que vocês estão acompanhando aí. Ó, gente, tá ficando bom. Aqui é a gaveta mais inspiradora que tem, porque tem temperos, bacon, super bonder, fermento, vou arrumar tudo e limpar bem limpo isso aqui. Gente, a diferença é real, hein? Aqui estão os meus temperos, fermento, super bonder, vou ter pra cá, olha isso. Gente, eu tô chocada que saíram duas sacolas cheias de lixo de uma geladeira vazia, praticamente, né? Meu Deus, nem eu sabia que tinha tanto lixo assim. Juro que eu não sabia que eu precisava de uma geladeira organizada até eu ter a minha geladeira organizada, até eu organizar a minha geladeira. Gente, sensação de paz, sabe? Já faz muito tempo que eu queria estar fazendo isso e hoje eu consegui. O freezer eu não limpei porque eu já tinha limpado ele antes, então eu não vi necessidade, tá bem organizadinho. Isso, gente, se preparem porque vem muito mais vídeos de organização por aí. Esse ano eu quero ser uma pessoa mais organizada, mais centrada, com a minha casa, com as minhas coisas. Então vem muito mais vídeos de organização por aí. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Clica em gostei se tu gostou desse vídeo. Me segue lá no meu Instagram, arroba amanocastro. Comenta pra mim qual a dica, o que que tu usa pra limpar tua geladeira, de quanto quanto tempo tu limpa, dicas para organizar e tudo mais que eu vou adorar saber. E é isso, um beijão e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!